Olha a montanha ali. A gente tá tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Olha só, é o Thor. Thor, deus do trovão. Isso, não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah, esse parece o Baldo. Baldo? Um deus Aesir, filho de Odin e Fri. E Odin morreu. Isso aí. Por que a pergunta? Tem runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz, sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? O machado não voltou. O que é isso? É a serpente do mundo. Fique calmo, garoto. Meu dor. É incrível. Isso. Isso rola. Sim. A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu também! Isso... isso foi demais! Espera, tem um naufrágio bem ali, tá vendo? E aqui ela é a estátua do Thor, mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca, perto da bandeira. Vamos a doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Há quanto tempo você acha que isso tá aqui? Muito tempo. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você? Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Tchau. Tchau.